Olá, querido Rafael, tudo bem? Olá, tudo bem, doutor Rafael, tudo bom? Boa tarde, estou te ouvindo, você está bem? Tudo bem, graças a Deus, também. Você tomou a quarta dose da vacina? Ainda não? Não, não... Né, mas toma sim, sabe por quê? O pessoal fala muito da vacina, mas eu acredito que é pior sem, né? Quão é melhor? Tomou as outras três, só falta uma só. Toma sim, toma sim, acho que é importante, né? A Covid está aumentando e se a gente tomar a vacina isso vai diminuir. A gente sabe que tem muitas dúvidas em relação à vacina, mas a certeza é uma só, é pior com, ou melhor, é melhor com e pior sem, né? Retificando aqui. Eu estou aqui para te ajudar, conta comigo, mais que um professor, você ganhou um amigo aqui, tá? Com muita sinceridade para te ajudar e poder resolver as suas situações aí, tá bom? Conta, conta comigo sim. A mentoria é gostosa por causa disso, a gente divide responsabilidade, é muito ruim, é muito triste advogar sozinho, é muito cansativo mentalmente, né? Então, acho que a mentoria é gostosa, porque a gente divide, é muito bom. Você já conhece... Não, e advogar em causa própria, para parente, pai, mãe, esposa, nossos casos, é horrível, né? É uma sensação, é muito chato. Você já conhece esse meu livro aqui? Que legal, você tem a segunda edição, legal, legal. Que bom, que bom. Que bacana, que orgulho, que legal, que legal. Eu quero te convidar... Ah, você tem isso aí, para divulgar uma mulher de sucesso, é legal, né? Que bacana, né? Que legal. Esse ano, eu lancei esse aqui, que é o Inventário Partilha de Bens Hold, bem bacana também. Ele ensina passo a passo, a fazer roll de inventário, é bem legal. Esse aqui também, ó. Ele é bem interessante também. Todos os casos na advocacia civil tem passo a passo aqui. Então, honorários, precificação, gestão do escritório. E esse aqui foi lançado ano passado, que é a doutrina, né? O Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial. É bem legal, bem legal. Esse aqui acabou de ganhar o prêmio da revista Four Times, é bem legal. Que legal. Ô, doutor, e vem fazer a pós comigo? Você conhece a Escola Super Universitária? Faz. Você vai gostar muito. Vai. 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 Não, essa pós, ela é muito legal. Ela é online, só que tem plantão de dúvida uma vez por mês. Então, uma vez por mês, a gente vai se encontrar ao vivo pela plataforma. Então, é muito legal. E a gente discute casos práticos. É bem legal. Tem material de apoio, modelo de peça. E o valor, né? 958,80. É preço desses cursos malucos que o pessoal promete que vai ganhar dinheiro, né? Né? Olha lá, tá vendo? Você pega esses cursos de valorização de imóveis, eles cobram um absurdo. Mil reais, dois mil reais. E é curso que a pessoa nunca fez aquilo que ela quer ensinar, né? É. Né? Né? É que nem esses cursos que eu vejo na internet. Ah, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Só que a pessoa nem advogado é. Se ela sabe ganhar dinheiro como advogada, como que ela vai te ensinar se ela não é advogada? É estranho, né? Não dá... Né? É. Esquisito. É. Agora é assim. Faz parte. Buscou. Isso. Isso. Vai fazendo essa migração aos poucos. Conforme vai aumentando aqui, você vai deixando aqui. Né? Isso. É isso aí. Certinho. Então, outra coisa. Você vai ter mais qualidade de vida. O direito imobiliário não tem tanta audiência. São poucas audiências. Tem a justificativa, a justificação, mas não é tão comum. Salva as possessórias, né? Então, você vai ter uma qualidade de vida maior. O direito penal, ele te prende muito. É você que tem que estar na delegacia. É você que tem que fazer o plenário do júri. Não é verdade? Né? É. É. Né? É. É muito... Passa. Promete. O povo promete. Na verdade, a advocacia, ela tá cruel. Por quê? Os colegas, tem muita gente que promete as coisas pra captar o cliente ou queima seu serviço. Fala, ah, o doutor Rafael fez tudo errado. A peça dele tá rasa. Rasa uma ova. Doutor, fica à vontade. Há, 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 há. Doutor, fica à vontade. Desculpa a brincadeira, mas eu sempre... Eu falo que a gente tem que conversar, tem que se conhecer e fazer amizades boas, né? Tem que ser assim, tem que ser assim A vida é muito curta O que está acontecendo, doutor? É Para 10 anos É, mas agora Eu estou aqui para te ajudar Você tem um mentor a partir de agora Você vai regularizar tudo que é imóvel Vai dar tudo certo Você ganhou um amigo Você ganhou um amigo aqui Não vou te deixar na mão nunca Nós temos 36 espécies de uso campeão Daria Eu sei que é o normal lá da faculdade A gente pensar no constitucional Ah, o cliente não tem 10 anos, não dá para usar Vamos no constitucional Só que o uso campeão constitucional ou especial, urbano ou rural Eu falo que ele é um uso campeão traiçoeiro Por quê? Porque além de ter todos os requisitos que qualquer uso campeão tem Após, imãs, pacífico e ânimos do homem Esse uso campeão especificamente Ele tem requisitos próprios Não pode ter outro imóvel no nome A nível nacional Nem uma fração ideal Tem limite de metragem Não pode ultrapassar 250 metros quadrados Se for urbano 50 hectares se for rural E esse uso campeão Apesar de não exigir justo título E apesar de não exigir a boa fé O judiciário tem aplicado Para julgar esses casos Conhecimento subjetivo Se reconhece a posse Se não reconhece a posse É muito mais fácil O juiz blindar esse uso campeão O juiz ou a juíza Do que um outro uso campeão Como ele tem nove anos de posse Quase dez Eu orientaria o doutor fazer o que? Abrir mão desse constitucional Pelo risco Por ser um uso campeão traiçoeiro E pensar no uso campeão Ou no ordinário Já que ele tem o justo título Ela tem, né? Tem o justo título De permuta É um justo título Ou o doutor pode escolher também O extraordinário E trabalhar com a posse complementar O Superior Tribunal de Justiça Decidiu em 2018 Que aquele período Que durar a ação No passado era perdido Hoje não Ele é somado Então Como falta um ano Esse uso campeão Vai durar no mínimo dois anos O doutor vai conseguir Com a posse complementar Ou suplementar Trabalhar esse período Que está faltando Consegue Já reduz pra dez Dez anos Nove e pouquinho Usa essa posse complementar Só que o problema Da posse complementar O cartório normalmente Não vai aceitar Porque O cartório não vai aceitar Porque o cartório O uso campeão extrajudicial Eles querem tudo pronto Eles querem documentos Provas Não quer posse A vencer Soma de posse É uma dificuldade muito grande Que a gente tem pra usar O uso campeão judicial Eu sei que a gente pensa No extrajudicial Mas o judicial No caso dela Daria até pra usar A soma 237 Como matéria de defesa Se algo acontecer Se algo aparecer Entendeu? E a ação dos campeão Doutor Ela já foi uma ação demorada Hoje nós temos resultados aí Ó Quer ver? Ó Essa ação dos campeão aqui Ela durou um ano e meio Um ano e meio Essa aqui ó A vara especializada Tem durado um ano Um ano e meio Quando é vara Vara única Aí pode demorar um pouquinho mais Porque É 880 Se você pegar que nem aqui O fórum de Osasco Osasco Nossa Eles decidem o uso campeão Em um ano Menos de um ano Aí Qual que é o estado Que o doutor está? Tá bem na região Na capital? É Eu tive algumas ações De uso campeão aí Próxima né Nas cidades próximas Acho que A cidade de Catanduva Se eu não me engano É Catanduva? Não Acho que não é Catanduva Faz uns 4 anos isso As minhas ações de uso campeão Nas cidades próximas Acredito que seja a próxima Durou 2 anos e meio 3 anos e meio Em Belo Horizonte Nós tivemos uma decisão Que durou 4 4 anos Eu acho que vale a pena Viu doutor? Porque as vezes o cliente Ah Eu uso campeão extrajudicial É muito rápido Ele é rápido Mas ele gera uma insegurança Talvez Diante da situação Se tem alguém Questionando Alguém que pode pedir anulidade Por mais que o uso Capião judicial Demore um pouco mais Mas ele entrega a segurança Dá pra instruir no meio Do processo Com mais tranquilidade Trabalhar a sua 1, 2, 3, 7 Pra poder usar Com matéria de defesa Então você acaba criando Uma blindagem Guarda-chuva Um escudo protetor Entendeu? Olha só Um escudo Um escudo Sobando Um escudo Com Certo É verdade, é verdade. Sabe, doutor, com muito carinho, eu quero muito o teu bem, doutor Rafael, você ganhou um amigo aqui. Venderam pra nós, nas redes sociais, no Instagram principalmente, muitos cursos, advocacia extrajudicial, que você vai ganhar muito dinheiro. Na verdade, eu sempre falo, é muita gente querendo ganhar dinheiro nesses cursos. Não são pessoas sérias, não são, porque a pessoa séria não faz isso. A pessoa séria não promete que você vai ganhar um dinheiro com o curso dela, não dá pra fazer um negócio desse. Não dá, não dá. Nesse caso, deixa eu só colocar pra carregar a bateria aqui, doutor, só um minutinho, pra não cair, pra gente não cair. Pronto, vai que cai a bateria no meio da conversa, né? É ruim, né? Doutor, estão vendendo pra nós, ah, uso campeão extrajudicial, melhor dos mundos, não é verdade, não. A uso campeão extrajudicial, pro doutor ter ideia, nós temos quase 1.500 ações de uso campeão no Brasil, no escritório. Poxa, de 1.500 ações de uso campeão, doutor, acho que eu fiz 43 procedimentos de uso campeão extrajudicial. Olha como é muito pouco, pelo volume que a gente tem. É muito pouco. Eu garanto, doutor, de cada 100 casos de uso campeão, 99 é judicial. É judicial. Por que eu falo isso? Porque normalmente quando o cliente nos procura, já existe uma iminência de litígio. Já é uma notificação extrajudicial, é alguém falando que é dono, é alguém discutindo o tamanho da propriedade, é um herdeiro. Então a iminência de litígio já tira do cartório. Hoje nós temos vários cartórios de registro de imóveis que não faz o registro com facilidade do uso campeão extrajudicial ainda. Não faz porque, o que o cartório fala? O cartório registro de imóveis é que a responsabilidade é muito grande para o ganho pequeno, em monumentos é baixo. A mesma coisa acontece com o tabeleão. Tem muito tabeleão que não abre escritura pública de uso campeão porque ele gasta com gasolina, diligência, a insegurança é grande para o que ele ganha. Fora tudo isso, o brasileiro, claro que tem as exceções, que guarda documento, guarda tudo certinho, mas a maioria não guarda. Paga uma conta e joga fora, né? Então o uso campeão judicial, o que ele entrega para nós? Ele instrui melhor. Você consegue pedir prazo suplementar de 30 dias, 60 dias, você consegue... Fica à vontade. O doutor consegue, no meio do processo, o doutor consegue fazer uma juntada de documentos novos que vão surgindo. Dá para fazer isso. O processo de uso campeão, o doutor pode juntar até a sentença, pode juntar documentos novos. Pode pedir uma inspeção judicial, pode pedir prioridade processual, pode pedir antecipação de perícia. Então o uso campeão judicial sempre foi o mais utilizado e vai continuar sendo utilizado. Eu acredito mais na adjudicação compulsória extrajudicial, que é recente agora, do que no uso campeão extrajudicial. É mais um procedimento, mas nunca vai pegar do jeito que venderam para nós. É uma mentira aquilo, que venderam para nós. Doutor, faz judicial. Sabe por que? O doutor consegue usar com matéria de defesa. A cliente é idosa ou não? Não. Ela tem alguma enfermidade? Ela tem? Não tem nenhuma. Quando é idoso ou idosa, a gente pode pedir a prioridade processual com base no estatuto do idoso. Quando tem alguma enfermidade, seja qual for, até psicológica, hoje nós conseguimos com onda de pressão. Você dá para trabalhar com a prioridade processual. Quando não tem, vai seguir o trâmite normal. Mas como o doutor é muito caprichoso, o doutor já vai juntar. Porque o doutor vai ter que juntar nesse processo a certidão de propriedade atualizada, a planta, o mineral descritivo. Já tem? Já está feio? Olha lá. Está na mão. Olha que coisa linda. Olha lá. Olha que beleza. Olha lá. Que legal. Ah, então está mais fácil, doutor. Está na mão, então. Que bom. Pega a certidão de distribuidor cível, o nome dela, né? Se ela for casar, o nome do marido também. Já tem também? Ah, doutor. Banda ver. Faz esses... Não. Em cima, né? Não, eu... Eu... Legal. Olha que legal. Está vendo? Que legal. Você está vendo? Isso é sabedoria. Você vê? A cliente compreensível e o doutor também estudioso. Isso é legal, né? Tem muita gente ruim, difícil de lidar, mas tem muita gente boa com a cabeça aberta ainda, né, doutor? Tem, né? Tem muita gente, né? Tem, tem. É. Está certo. Não pode vender nada, não. Não. Perfeito, perfeito, perfeito. E assim tem que ser, para a gente ter paz e espírito. Hoje eu atendi uma cliente presencial aqui, ela deixou de pagar 108 prestações. Então fizeram uma ação de rescisão de contrato com reintegração. O oficial de justiça já avisou que quarta-feira dessa semana vai lá fazer a desocupação. Ela queria ouvir da minha boca que era a causa dele. Eu falei, da minha boca não vai sair isso nunca. A gente não tem nem tempo hábil para resolver isso. Ela foi embora, eu percebi que ela foi embora chateada. Mas é o que o doutor falou. Tem gente que vai contar a história que ela quer, vai arrancar dinheiro dela e parece que ela fica feliz. O brasileiro gosta de ser enganado, né? Né? Ela adora ser enganado. Estamos juntos, doutor. Não vamos enganar ninguém de que é paz e espírito. A gente não tem mais idade para passar nervoso. Na verdade, sai fora. Não, não. Não vale a pena. Não dá para começar errado, não. E nada paga a sua paz e espírito. Doutor, faz judicial. Faz o escapelho judicial. Usa o extraordinário do 1238. Usa o extraordinário. O doutor, na hora que for fazer a peça, não tem réu. Essa peça de uso campeão. Eu sei que na internet tem muito modelo com réu, mas está errado. Uso campeão é ação declaratória. Forma originária, adquirir propriedade e declaratória. Então, não tem réu. O doutor faz assim. A ação declaratória judicial de uso campeão extraordinária social. O que o doutor vai usar é social, viu, doutor? Lá, o doutor coloca assim. Social vírgula. Conforme o artigo 1238, parágrafo único, enunciado 4692, da quinta jornada de lei de civil. A hora que o doutor for abrir um tópico, dá para pedir. Eu pediria, viu, doutor? Averbação premonitória. Em preliminar. Preliminar 1. Averbação premonitória. Por quê? Como a sua cliente é cabeça boa, o doutor também é estudioso, o doutor joga com honestidade, joga com transparência. Pede a tutela antecipada para que seja feita a averbação premonitória na matrícula do imóvel. Essa averbação premonitória, ela causa um efeito de aparecer na matrícula, agora, o nome dela, que existe uma ação de uso campeão no nome dela. Não é antecipação do pedido, mas isso causa um efeito psicológico e a cliente vai ficar mais segura, o doutor também. Então, eu faria o pedido da averbação premonitória, antecipação da averbação premonitória. Acho que esse pedido é bem interessante. É bem interessante, doutor. E a hora que o doutor conseguir essa averbação premonitória, e não é difícil conseguir, porque se o juiz ou a juíza julgar com qualidade, ele vai dar, porque não vai prejudicar ninguém, só vai gerar publicidade contra golpe, fraude de terceiros, a cliente já fica mais calma, ela fala, nossa, o doutor já até conseguiu, isso vira boato na cidade. Ah, o doutor Rafael entrou com a ação, já conseguiu até meu nome na matrícula, né, e de certa forma conseguiu, só não é a decisão definitiva. Eu faria isso. Lá nos fatos, fato, fundamento e pedido, né, nos fatos eu faria o quê? Falar da posse, mans pacífica, ânimos domine, falar do justo título que o doutor tem, apesar de não precisar, mas tem, falar da posse complementar ou suplementar. Quando o doutor for no direito, aí volta no quê? No 1238, volta no enunciado 492, fala de novo dos requisitos, posse, mans pacífica, ânimos domine, fala que a posse dela é exclusiva, que a gestão do imóvel é exclusiva, a gestão dela, só ela paga a conta e faz benfeitorias. Fala do princípio da função social da propriedade também, viu, doutor? Porque se precisar recorrer até terceiro grau, o doutor já pré-questionou. Fala que uma decisão contrária seria uma afronta ao princípio da função social da propriedade. Aí o doutor já usa uma frase, o pré-questionamento. Se precisar, já tem um recurso até Brasília. O doutor já criou o caminho, né? Não esquece de falar também da súmula 237 do Supremo. O uso campeão poderá ser usado em matéria de defesa. Vai ajudar também se aparecer alguma coisa, a gente não sabe, né? Dá pra usar com matéria de defesa. E doutor, aí na cidade, na cidade não, né? Lá na capital, em Belo Horizonte, eu tive um problema sério. Eu fui tentar fazer o registro de um uso campeão que eu ganhei. O cartório de imóveis negou, deu uma nota devolutiva. Eles alegaram que na minha inicial não tinha a descrição e localização do imóvel. Então, uma dica que eu dou para o doutor não ter esse problema aí, que eu não quero que o doutor passe nervoso. Abre um tópico na peça da descrição e da localização do imóvel. Copia a matrícula na íntegra. Copia ou recorta e cola. Cola o mapinha e a parte da frente. Aquele mapinha do Google, sabe, doutor? Isso, pega aquele mapinha do satélite do Google, cola, mais a foto, mais a descrição completa da matrícula ou transcrição. Por quê? O doutor fazendo isso cumpre o que aparece na norma da corrigidoria. Na norma da corrigidoria aí do Estado, eu não lembro agora se é a 118, os cartórios estão obrigados para fazer o registro das ações declaratórias de uso campeão, estão obrigados a conferir na inicial se tem a descrição detalhada do imóvel, entendeu? Então, como eu passei esse nervoso, eu não vou deixar você passar, não. Não erra mais. É verdade, é verdade. Não. Já faz isso, doutor. Abre um tópico lá. Da descrição e da localização do imóvel. Copia na íntegra a matrícula, né? Aquele trecho, descrição. Ou recorta e cola da matrícula. E coloca a foto atual e o mapinha do Google. Vai embora. Cumpri o requisito. Mais corajoso. Mais corajoso. Tem que ter mais aquisitos. o e-mail. É verdade. É verdade. Ah, tá pra ver. Ah, tá pra ver. Os cartórios não estão registrando, no seu caso, o doutor foi pra cá, existe uma iminência de litígio, olha o risco, olha a dor de cabeça aí, imagina, o doutor vai fazer extrajudicial, aí a construtora faz um pedido de impugnação, o que vai acabar acontecendo? O cartório vai se negar, o doutor perdeu seis meses, você pega um cliente mais complicado, ele vai falar, não, é culpa do doutor, deixa eu procurar outro advogado, ele não vai te dar nem a chance, outro advogado, outro advogado pra resolver, doutor, é judicial, manda ver no judicial, com certeza, judicial, sem receio nenhum. E eu vou te passar também, doutor, aqui, o julgado, tá? Porque isso parece que não, mas já ajuda o doutor, o doutor, o que o doutor tem que fazer? Já cria na peça, o doutor já cria, cria um tópico, dá posse complementar, no decorrer do processo, cria um tópico em caixa alta, né? Olha aqui, ó, quer ver? Ó o julgado aqui, ó, tem dois julgados, tá? O primeiro julgado, ambos são do Superior Tribunal de Justiça, dois resps, o primeiro é o 1-088, anota, doutor, anota assim, aí o doutor já usa como jurisprudência. Ó, o primeiro julgado é o 1-088, 082. E o segundo julgado é o 1-720-288. São dois julgados, dois resps que foram julgados pela terceira turma, que falaram que é possível a soma da posse no decorrer do processo. É possível reconhecer o uso do campeão quando o prazo é cumprido no curso do processo. Na verdade, doutor, tá pacificado. O que a gente tem enfrentado é um juiz, uma juíza desatualizada, desatualizada, que põe na mão do assessor, às vezes pra julgar, e ele maldosamente julga contrário, entendeu? Então, mas também quando você vai ver que dá problema, é que a peça também não informa nada. Então não vai sair da cabeça do juiz a boa vontade, né? Não vai. Então, é, abre um tópico bem, caixa alta, é possível a posse. Coloque essas duas jurisprudências. Eu tenho certeza que vai passar, mesmo porque tá faltando tão pouco. Menos de oito meses aí. Menos de oito meses. Ah lá, então. Não, essa ação vai demorar no mínimo uns dois anos aí na cidade. O doutor vai ganhar essa ação com facilidade, com facilidade. Então, olha que beleza, não. Vai dar certo, o doutor vai arrebentar, viu? E tem outro. O doutor também, se o doutor quiser, pode fazer um pedido também alternativo. Requer que seja procedente à ação de uso campeão extraordinária, vírgula. Caso não seja o entendimento de vossa excelência, requer que seja procedente à ação de uso campeão ordinária, uma vez que tem justo título nos autos, dentro dos autos, anexo. O doutor pode fazer isso. Com prazo reduzido. Pode, pode pedir ordinário. E aí se o doutor pode falar que pode ser aplicado no uso campeão, a fugibilidade. Acabou. O doutor cercou o juiz. Se o juiz ou a juíza quiser, de fato, jogar água na cerveja, pelo menos o doutor complicou tanto que ele vai falar, não, julga procedente que é mais fácil. Ah, tá lá. Não, mas vai dar certo. E outra coisa, o doutor é competente, qualquer coisa despacha com esse juiz antes, pode falar, ó, doutor, ó, eu conheço a matéria, tá? Só pra deixar claro. Vai dar certo sim. E se acontecer uma fatalidade, deixa a cliente avisada que a peça tá bem feita, tem matéria recursal, o doutor pré-questionou o princípio da função social da propriedade, chega até Brasília. Brasília tá pacificado que cabe. Vai ganhar, vai ganhar. Tem, tem no livro, tem no livro. Bem completo esse livro, né, doutor? Bem legal, não é? Que legal, fico feliz se você tenha gostado. A revista Lex e a revista Alexia e a Four Times elegeu como o livro mais vendido e mais querido do Brasil atualmente em direito imobiliário. Eu fiquei muito feliz porque eu leio muito. E eu leio cada livro, esses doutrinadores antigos que às vezes eu acho que a cabeça do doutrinador, eu falo isso pros meus alunos, a gente não pode, tem que melhorar sempre. Isso aqui tá na terceira edição, cada vez tem melhor. Quando você relaxa e fala, ah, deixa assim, meu livro é melhor, não é legal porque você fica com o livro desatualizado. E hoje tem muito livro de direito imobiliário ruim, fraco, né? Muito. É. 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 Verdade, verdade. Mas tá ruim de achar, né? Tá ruim, não tá? Não acha. Você pega os doutrinadores mais antigos, até às vezes o doutrinador mais antigo fica chateado. Poxa, o livro do professor Júlio passou o meu. Mas não é. Você pega o livro, ele é grosso, ele é caro, mas é ruim. Certeza que o doutrinador nunca usou aqueles modelos que ele coloca lá. Os modelos estão errados, né? Não usa, não. Não usa. Ah, tá. Já vi. Interessante. Interessante. Muito bom, esse livro. Muito bom. Fiquei muito feliz, viu? Eu tô aqui. Eu estarei aqui. Você tem mais que um professor, você tem um amigo aqui, um mentor pra te proteger. Pegou um caso que você fala, vamos dividir a responsabilidade. Vai no professor Júlio, tá? Vai dar certo. Doutor, e usa o campeão, hein? Tabela da OB de 10% a 20% do valor do imóvel. Valor mínimo, 10% a 12 mil, hein? 10% a 12 mil, hein? Não. Tá dentro, tá dentro. Aí o judicial, é isso aí. Manter a mesma coisa. Tá lá. Tá lá. Perfeito. Perfeito. O doutor... Tchau. 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 Tchau.